Determina a média e a moda do seguinte conjunto de números. E depois temos aqui uma lista de números. E, primeiramente, proponho que parem o vídeo e tentem determinar isto sozinhos. Muito bem, então, pensando aqui na média, antes de mais, o que é uma média ou como é que se calcula uma média? Bem, precisamos de ter um conjunto de dados numéricos, como esta lista de números que aqui temos, e determinamos a média deste conjunto, adicionando todos os valores que aqui temos e depois dividimos pela quantidade de valores que aqui temos. Vamos, então, fazer isso. Queremos a média deste conjunto e, para isso, vamos adicionar todos estes valores. Vamos, então, calcular 23 mais 29 mais 20 mais 32 mais 23 mais 21 mais 33 mais 25. E vamos dividir toda esta soma pelo número de valores que aqui temos. Quantos é que temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos dividir esta soma por 8. E, para calcular tudo isto, poderíamos fazê-lo à mão, mas, para pouparmos algum tempo, vamos aqui recorrer a uma calculadora e vamos, então, determinar quanto é 23 mais 29 mais 20 mais 32 mais 23 mais 21 mais 33 mais 25. Ora, isto vai ser igual a 206. E, depois, queremos dividir toda esta soma por 8. Portanto, queremos calcular 206 a dividir por 8. E isto é igual a 25,75. Vamos, então, registar isto. Dissemos, então, que isto era igual a 206 sobre 8. 206 a dividir por 8. E que isto ia dar 25,75. Temos, então, o valor correspondente à média deste conjunto. Ou, também poderão ouvir dizer, à média aritmética deste conjunto de números. E, agora, vamos pensar na moda deste conjunto. Queremos a moda deste conjunto de dados. E a moda, tal como acontece se pensarmos no dia-a-dia, é aquilo que mais vemos, aquilo que mais se repete. Também neste conjunto de dados, a moda corresponderá ao número, ao valor, que mais vezes se repete neste conjunto de dados. E, se olharmos para o conjunto de números que aqui temos, todos os valores que cá temos aparecem apenas uma vez, à exceção do 23, que aparece aqui e volta a aparecer aqui. E, por isso, como o 23 é o número que mais vezes aparece neste conjunto, o 23 aparece duas vezes e os restantes aparecem apenas uma, 23 vai corresponder à moda deste conjunto de dados. Temos, então, que este conjunto de dados, ou esta lista de números, tem uma média de 25,75 e uma moda de 23.